Nesse vídeo eu vou contar pra você como James McAvoy, esse escocês de 40 anos ganhou 8kg de massa muscular pra fazer o filme Vidro. Então se você gosta de rotina de celebridade, clica no like aqui embaixo, se inscreve se você não tá inscrito e bora pra mais um vídeo. Olá, galera, eu sou o Diego e esse é o Saúde na Rotina. Então hoje vamos falar, vocês pediram tanto, vamos falar finalmente da rotina de James McAvoy, o que ele fez pra interpretar este personagem em vidro, em que o físico dele era muito importante. Ele falou que ele passou cerca de 70% do tempo das gravações sem camisa, ele chegou a ganhar 8kg de massa muscular nos 3 meses de preparação que ele teve. E o que ele mudou na alimentação? Ele chegou a brincar em algumas entrevistas que ele chegou a consumir cerca de 6 mil calorias por dia, o que pra um cara de 1,70m é muita coisa. E aí depois ele explicou que era uma brincadeira, que isso não é verdade, ele não chegou a comer 6 mil calorias por dia. Ganando os fãs. É, esses caras, uma coisa interessante falar sobre essas rotinas de celebridade e tal, esses caras, eles não se abrem muito. Por isso que demora tanto pra gente fazer cada vídeo aqui dessa série, porque você tem que fazer uma pesquisa grande. Porque, por exemplo, eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, por exemplo, eu cheguei a escrever, falei, Ah, tá, ele comeu 6 mil calorias por dia. Depois, em outras entrevistas, eu fui ver que ele tava fazendo a piada. Então é um processo longo e desgastante de descobrir o que esses caras fazem. Sabe por quê? Muitos treinadores dessa celebridade já se ligaram que as pessoas se interessam em saber o que eles fizeram pra atingir determinado físico, pra determinado papel no cinema. E aí o que eles fazem? Ao invés de liberar isso gratuitamente em entrevistas, eles criam cursos. E aí você vai lá e compra o curso pra fazer o mesmo treino, por exemplo, que o Thor. O Thor mesmo, o Chris Hemsworth, ele lançou um, acho que é um aplicativo, um site, não sei, que você vai lá e tem o curso dele. Outros vários atores aqui dessa playlist que a gente já fez de vídeo, você vai procurar lá o treinador, chega no site do treinador, tem lá, faça o mesmo treino que o Chris Evans fez. Saca? Então eles não revelam muita coisa. Mas o que eu descobri é que o James McAvoy, apesar de não ter consumido 6 mil calorias por dia, ele comeu bastante, 5 a 6 refeições diárias, ele comeu muita carne. O café da manhã dele, que tradicionalmente era de 2 ovos, ele começou a botar 8. Isso quer dizer que ele comeu 8 ovos todo dia no café da manhã? Não, não necessariamente. Mas dá pra ter uma ideia de como ele comeu mais, principalmente fronte de proteína. Porque uma coisa interessante, o James, é que ele evitou com suplementos, porque ele já tinha tido uma experiência prévia com suplementos e aí rolou uma flatulência. E aí ele não estava satisfeito e falou, não, vou ganhar o máximo muscular comendo a mesma comida, não quero nada de suplemento. Aí o treinador dele, que já passou aqui nessa playlist, vocês vão ver quem é, aceitou, falou, não, beleza, então vamos embora, vamos treinando o que a gente tem e comendo o que a gente tem. Tem alguns suplementos que dão mais gases que outros, não? Tem, tem comida também que dá gases. Isso é tudo a questão de ele esquematizar. Às vezes a pessoa passa por uma experiência e fala, não, não quero mais. Então tá bom, segue o jogo. Também o treinador do cara vai lidar com celebridade, vai ficar falando, não, vai dar mais suplementos sim. Aí o cara fala, não, tchau, você está demitido. A gente falou melhor sobre o suplemento aqui nesse vídeo no YouTube e também lá no Instagram, a gente fez um post outro dia, então se você não segue o Saúde na Rotina, segue lá, arroba Saúde na Rotina. Além de muita carne, muitos ovos, o que ele comeu também? Legumes e verduras e fontes tradicionais de carboidrato como arroz e batatas, né? Porque não se ganha muita massa muscular se você não tem carboidrato no seu corpo para poder fazer um treino pesado. Uma coisa interessante que ele falou, ele e o treinador dele fizeram junto, eles não contaram calorias, tá? Então essa piada aí de até 6 mil calorias, acho que ele nem sabia quantas calorias ele estava consumindo por dia. Mas eles contaram macros, né? Então a gente fala em contar macros quando a gente está falando de dieta flexível, que a gente também fez vídeo sobre o explicadinho aqui em cima, você pode assistir. Então eles contavam ali a quantidade de carboidrato, proteína e gordura que ele consumia no dia. E aí organizavam isso nas refeições. Lembrando que para quem quer ganhar massa muscular, uma quantidade de proteína necessária no corpo, ela precisa ser um pouquinho maior do que alguém que não está querendo ganhar massa muscular. Essa quantidade ali varia entre 1.5, 2 gramas por quilo de peso do corpo. Algumas pessoas precisam até de mais do que 2 gramas por quilo de peso do corpo. Mas eu não recomendo que você faça a conta sozinho, se você puder ir no nutricionista vai ser muito mais seguro, porque comer proteína demais também faz mal. E também pode engordar sim. O treinador dele foi nada mais nada menos do que Magnus Lidbeck. Daphne, lembra de quem ele foi treinador aqui nessa playlist? Alicia Vikander, que fez Tomb Raider. E aí, além do box que ele já fazia, o James McAvoy já fazia na vida dele, ele começou a fazer também a musculação. Pode ser que ele tenha parado o box durante essa preparação para o filme? Pode ser que ele tenha parado, porque ele chega a comentar também sobre outro treino aeróbico. Mas o treino de força dele era de 5 a 6 vezes por semana. A galera precisa treinar mesmo quase todo dia. E veja inclusive o bom humor que James McAvoy levava para os treinos. Oi, aí. Trabalhando no glas, eu tive que colocar algum peso, algum músculo sério. E nós pensamos que, nos meus esforços, isso seria muito importante. É por isso que nós pegamos esse pequeno bebê. É um dos meus exercícios favoritos de esforço. Veja. Veja. E às vezes ele fazia uma segunda sessão de treino, um treino mais leve, um treino aeróbico. Então às vezes ele nadava, ele pedalava, ele dava uma caminhada, corria. De uma intensidade assim bem mais baixa, como se fosse o mesmo treino de regeneração. Barra um treino aeróbico bem levinho. Uma meia hora de bike, 45 minutos de natação, coisa nesse sentido. Ele chegou a brincar também em outras entrevistas, também quase veio para o roteiro. Se eu faço esses vídeos aqui com uma fonte só de entrevistas, eu me lasco, né? Porque o cara faz uma piadinha ali e eu dancei. Ele é todo piadista. É, então. Ele chegou a dizer que procurou treinos na internet para fazer. E que fez uma rotina de treino chamada 5x5. Que basicamente é, você foca movimentos complexos. Você pega só movimentos complexos para fazer o seu treino. Por exemplo, agachamento, supino, barra, terra. E faz 5 séries de 5 repetições. Só de 3 exercícios. Fica um treino muito curto. Além disso, você vai na academia só 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. E, não que eu ache esse tipo de treino uma ideia. Agora, não foi isso que ele fez. Porque um treino desse, mesmo que seja bastante intenso, 5 séries de 5 repetições de 3 exercícios. Não tem um volume suficiente. Principalmente você indo 3 vezes por semana na academia. Para te fazer ganhar tanta massa muscular quanto ele ganhou. Então, esse tipo de treino, talvez, talvez. Eu não vi estudo sobre esse tipo de treino. Mas, talvez, possa ser um bom treino. Para quem está pensando em manutenção ali de massa magra. Para quem não tem muito tempo. Você vai 3 vezes na semana. Você não fica trabalhando especificamente cada musculatura. Você faz ali 3 treinos mais completos para o corpo todo. Com exercícios complexos. Bota bastante carga. Faz 5 séries, 5 repetições só. E, beleza. Vai para casa. Para quem está precisando de um estímulo. Para quem está precisando dizer para o corpo. Olha, nós precisamos de mais massa magra do que essa que a gente já tem. Esse volume de treino é muito pouco. Não estou convencido de que foi isso que ele fez. Bem porque eu fucei, fucei, fucei. Essa internet de meu Deus. E encontrei treino do Magnus Lidbeck para James McAvoy. Bem porque, também, sabendo que Magnus Lidbeck é um treinador de celebridades de Hollywood. Só daí a gente já sabe que o treino dele seria mais elaborado do que isso. Porque Magnus Lidbeck não teria ficado famoso montando qualquer treino padrãozinho. Com três exercícios. Gente, vai para casa. Meu cheque de 8 mil dólares dessa semana não caiu ainda. Você verifica isso para mim? Então, um treino aqui que eu achei montado por Magnus Lidbeck. Treino de força de musculação. Primeiro, cinco minutinhos de bike. Aquela Assault Bike. Eu não sei se tem um nome em português dessa bike de cross. É aquela bike de crossfit que tu fica. Que o Montanha fez parecer um triciclo do priminho dele nesse vídeo aqui em cima. 30 segundos de muita atividade. 30 segundos descansando. Ah, pedalando, descansando. Pedalando, descansando. Pedalando, descansando. Cinco minutinhos só para aquecer. Seguido por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, na verdade, são oito exercícios. Aqui os dois estão combinados. Primeiro exercício, supino inclinado. Quatro séries de 15 movimentos. Lembra que esses 15 movimentos, nunca num treino de força assim, eles são exatamente 15 movimentos. Você escolhe uma carga que você vai ali chegar perto da exaustão nesses 15 movimentos. Segundo exercício, fly. Que é como se fosse um supino. Só que com halteres e ele fez três séries de 15. Terceiro, rosca alternada. Três séries de oito a doze repetições para cada braço. Tríceps testa, que eles chamam muito gostosinho. É americano, tem uns nomes para as coisas que eu acho interessante. Chama Skull Crusher esse tríceps testa. Porque obviamente se o equipamento ali escorregar da tua mão, o halter vai arrumar. Seu Skull vai crushing. É, exatamente. Seu crânio já era. Três séries de 15 movimentos. Eu não faria esse exercício, que medo. A vida é feita de riscos. Quanto você está disposto a arriscar para ter um tríceps mais maneiro? Depois tem uma biséria aqui, de músculos antagonistas. Fez rosca no cabo, fazendo exercício para o bíceps. No cabo eu pulei tríceps no cabo de cima, esticando o cotovelo. Um exercício para flexionar o cotovelo, outro para estender o cotovelo. Trabalhar bíceps e tríceps a parte da frente e de trás do braço. De uma vez só. Três séries de doze movimentos. O sexto exercício, abdominal pinguim. Fez três séries de sessenta segundos. Sabe qual é o abdominal pinguim? É esse aí que eu estou fazendo aí. E depois uma prancha lateral dinâmica, de três séries de quinze movimentos. Que também é uma prancha, que é esse exercício que eu estou fazendo aí. Quem mais você quer ver nesse quadro aqui de Saúde na Rotina, pede aqui embaixo. Vocês viram, pediram James McAvoy e James McAvoy apareceu. Às vezes demora, mas a gente está anotando aqui todas as sugestões de vocês. Assiste a playlist aqui com todas as rotinas de celebridade que a gente já fez. Vem ser membro do Saúde na Rotina para participar do nosso grupo fechado no Facebook. E se inscreve aqui, ativa as notificações e passa aqui segunda, quarta e sexta que sempre tem vídeo novo. Beijo!